Ganhe R$16,00. Vem cá que a Tati explica. Esse é o evento do Quai, o mais tradicional de todos, desde que Quai é Quai, é o evento de convite de amigo. Você convida um amigo com o seu link de convite, o amigo clica no link que você enviou para ele, faz um cadastro, cria uma conta aqui no Quai e precisa cumprir as tarefinhas necessárias para que você consiga completar toda a recompensa. Então, por cada amigo convidado, você pode ganhar até R$16,00. A partir do momento que o amigo vincula o código de convite ao Quai dele, você já começa ganhando R$1,80,00. A partir do momento que vincula ao código. Depois, o seu amigo vai precisar assistir todos os dias, durante 31 dias, 3 minutos de vídeo ao dia. Todos os dias. E todos os dias, você vai ganhando uma recompensa que vai entrando na sua carteira. Do dia 1 ao dia 10, são R$0,30. Do dia 11 ao dia 24, são R$0,50. E do dia 25 ao dia 31, são R$0,60. Totalizando em R$16,00. R$0,50. Obrigado.